Em uma manhã espetacular, mais uma manhã gostosa aqui no norte de Portugal, na região do Minho, nós estamos em Ponte da Barca, viemos nos hospedar e você vai ficar sabendo, aqui em Ponte da Barca, onde nas próximas viagens você também poderá estar muitíssimo bem. É assim mesmo? É assim mesmo, Sr. José Pereira. Tudo bem como está? Seja bem-vindo. Fale-nos sobre este empreendimento que relativamente é novo. É um empreendimento relativamente recente, tem cerca de dois anos e meio, foi pensado, sonhado por pessoas da Terra que queriam criar aqui um espaço de facto distinto daquilo que já existia, adotar o conselho de um alojamento de categoria superior e do sonho até à realidade nunca mais desistiram e aqui estamos. Nós começamos, eu queria que você descrevesse para a gente todo o vosso empreendimento, começamos aqui com uma área maravilhosa, com uma boa piscina e aqui, não sei se são oliveiras. Oliveiras, exatamente, que já cá estavam e que foram mantidas, preservadas, sem dúvida alguma. Estamos aqui na zona da piscina, que no verão faz o sonho de toda a gente, não é? Também costumamos ter um pequeno bar de apoio para servir umas bebidas frescas. A vista complementa ainda mais a piscina, não é? O sonho de verão e temos esta paisagem que de facto nos emerge, que nos abstrai de todo o nosso dia-a-dia e de todo o stress que costumamos ter nas nossas vidas. Aqui era uma quinta? Aqui era uma quinta agrícola, uma pequena exploração. Também tinha alguns animais exóticos. Alguns desses pontos, desses locais ainda existem. As próprias cavaliariças foram aproveitadas e nós neste momento temos pôneis para fazer passeios de dois cavalos. E de facto o conceito era introduzir um alojamento de elevada qualidade, mas mantendo esta perceção de meio rural. Estamos aqui a cerca de cinco minutos mesmo do centro de Ponte da Barca. Sim, Ponte da Barca fica muito, muito próximo. Tem uma zona histórica, uma zona ribeirinha muito interessante. É muito agradável passear junto ao rio. E depois também nos encontramos próximos de outros pontos de interesse. Ponte Lima, Arcos de Valdevez, Viana de Castelo apenas a 30 minutos, Braga mais ou menos o mesmo tempo. E também muito próximos dos aeroportos do Porto e mesmo aqui de Espanha, Vigo. Que espetáculo de suíte, decoração, cuidado, glamour e essa vista aqui que é cinematográfica. É verdade. As nossas suítes beneficiam desta vista de forma frontal, os quartos é um pouco mais lateral, também para dar um pouco mais privacidade às pessoas. A suíte tem, para além do quarto e desta fabulosa sala de estar com vista, tem também kitsch net, na casa de banho uma banheira de hidromassagem, depois os quartos têm um ducho de hidromassagem com coluna. Para além da suíte, que são duas, dispomos também de 16 quartos duplos com cama de casal, 8 quartos com camas individuais e 2 quartos adaptados para pessoas com comodidade reduzida. Todos eles com televisão, canais por cabo, internet, cofre, minibar, todas as comodidades que possam ser necessárias para ter uma excelente estadia. Espetacular essa paisagem, não é? É, não é? Eu acho que agora, depois de termos visto o hotel, todos os serviços que nós temos, o ideal mesmo era fazermos, se calhar, uma pequena pausa, aproveitarmos e conhecermos os vinhos aqui da adega de Ponta Barca. Também está cá presente o João, representando-te este grande parceiro aqui do Tempos Hotel e Spa, que vai ter o prazer de nos explicar todos os vinhos que vamos degustar, não só aqui com esta paisagem, mas também no nosso restaurante, acompanhar os pratos elaborados pelo nosso chefe. Que há muito tempo, eu já não vi, já tenho o quê? Uns dois anos, não é? Já tive o prazer de conhecer, já tive o prazer de falarmos sobre os vinhos de Ponta da Barca, que são muito bem aceitos no Brasil, no Rio de Janeiro e com parcerias. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É sempre um prazer recebê-los cá. A adega Ponta Barca e o Brasil têm uma ligação muito forte. Os vinhos estão há muitos, muitos anos no Brasil e estamos aqui para demonstrar um pouco daquilo que fazemos cá e que queremos continuar a transpor para lá. Então vamos fazer um brinde a essa maravilha que eu estou aqui conhecendo hoje. Vamos, vamos começar. Vamos começar com um espumante para dar as boas-vindas e para desfrutar um pouco daquilo que é o verde e a sensação do verde que esta região transmite. Bom, como vocês dizem, força, vamos lá! Este é uma novidade da adega, um espumante de vinho verde da casta, que é a casta mais produzida aqui na região, que é a casta Loureiro. Acabámos por ter um espumante muito mineral, muito fresco, que é muito agradável para estes dias mais quentes. Opa! Viva! Um brinde à saúde e ao novo empreendimento aqui em Ponte da Barca. Saúde! Afinal, assim é Portugal e acompanhe sempre o nosso programa, porque as melhores dicas de Portugal você encontra aqui. E agora a hora do almoço. Aquele almoço que todos esperam, que todos comentam quando a gente vem a Portugal e com uma entrada a um prato diferente, né, chefe? Sim, com creme de bacalhau, com batata doce, com o típico bacalhau português, o mexilhão, a vieira e tem umas ovas de salmão. Está muito gostado? Com certeza! Claro, esse prato tem que ser muito bem servido com um vinho de qualidade, que é o vinho verde aqui da Ponte da Barca. Exatamente! Agora, para acompanhar este prato, que tem um bacalhau e tem algumas ovas, vamos harmonizar com um loureiro, 100% loureiro, que é um vinho que tem muita mineralidade, muita frescura e que encaixa perfeitamente neste prato. Chefe Jorge, e agora? Agora continuamos com um fielete de rubau, acompanhado com uma sorda de camarão e sapateira. Mais uma vez, vamos buscar as origens do mar e uma gastronomia que não é típica do Alto Minho, que é a sorda numa junção com a sapateira da nossa costa. Agora, com esse prato, também a Ponte da Barca nos reservou um vinho especial. Temos um alvarinho com loureiro, que é um vinho que, em termos de estrutura de corpo, é melhor para acompanhar um prato com mais peso, em termos gastronómicos, mantendo a frescura e a mineralidade que é necessário conjugar com o mar. E agora, o terceiro prato me chama a atenção que nós temos aqui algo da região. O pato, na região já se começaram a produzir cogumelos, como a Portugal, que é o que temos cá no prato, acompanhado com uma batata gratinada. O pato tem uma confecção feita à baixa temperatura durante 4 horas, aromatizado com alecrim. Para acompanhar esse prato agora, Paulo? Para acompanhar um prato de carne de ave, algo mais estruturado. Temos um alvarinho reserva, de 2015, que harmoniza perfeitamente com a carne de ave e conjuga perfeitamente com o modo de preparação. Algo mais estruturado, algo que sublima o sabor, também um vinho que engrandece o prato. Neste caso, um alvarinho reserva. E agora, a sobremesa para fechar nesse almoço espetacular. Desde já, os meus parabéns e toda a sua equipe por um almoço que eu não imaginava ter na região do Mim. Fiquei surpreendido e só tenho que falar para todos que nos veem que essa recomendação aqui é uma recomendação não só de hoje, mas da temporada. Vamos fechar com o semifrio de chocolate branco, com umas framboesas e uma espuma de amora. Paulo, também, para encerrarmos em grande, um rosê. Um rosê para acompanhar uma sobremesa tão primaveril, com frutos vermelhos, frutos vermelhos locais. Temos um rosê cuja frescura que transmite e a parte aromática a frutos vermelhos combina na perfeição com esta sobremesa. Vamos provar. Assim é Portugal. Agradecendo pela hospedagem, parabenizando pelo atendimento, pela qualidade de todo o serviço que nós podemos constatar nesse dia e noite que passamos aqui. Foi um prazer. Volto sempre. requinte, qualidade, sempre nos proporcionando vistas maravilhosas e aqui descansando nessa cadeira que é um verdadeiro abraço. abraço do povo aqui dessa terra, Ponte da Barca, na região do Minho. Mais um sítio, como eles cá dizem, um lugar para você não deixar de vir e passar momentos maravilhosos. Porque afinal, a vida é assim. E assim é Portugal.